Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje vai ser a resenha desse livro aqui, gente O Decreto do Fim, de Felipe Ribeiro Lemos A primeira coisa que eu preciso fazer é elogiar essa capa Porque tá uma capa simplesmente fantástica Eu acho que ela passou toda a mensagem realmente do livro E particularmente por se tratar de um livro Que eu vou explicar mais à frente de história Costuma esses livros voltados a trabalhos acadêmicos Ter essa cara tipo meio sem graça e não comercial E pra mim essa capa ela ficou muito bem trabalhada Muito bem comercial mesmo E o Decreto do Fim, gente, fala sobre o Decreto do Fim Da Estrada de Ferro Bahia e Minas Inclusive tem até uma música Que é o que ele usa aqui na contracapa Um trecho dela, Ponta de Areia do Milton Nascimento Que fala do fim dessa... Eu entendi que é exatamente do fim dessa... Dessa Estrada de Ferro Ponta de Areia, ponto final da Bahia Minas, Estrada Natural Que ligava Minas ao Porto ao Mar Caminho de Ferro mandaram arrancar Então assim, o livro aqui tem até a foto do autor Não sei se eu consegui mostrar aqui Que é o Felipe, ele na verdade é de Arasuaí Para ele foi criado em Taflotone Então ele cresceu lá e fez tudo lá E ele mandou esse livro pra mim através do meu tio Jair Veio até com a foto, não sei se vai estar dando pra mostrar aí Então assim, ele mandou exclusivamente para o blog Mandei de ideia, é muito chique Enfim, gente, esse livro, ele é um livro de história, como eu falei Que tem essa pegada de um cara de trabalho acadêmico mesmo e tal Então o que que acontece? Eu já preciso já ressaltar a seguinte situação Que eu até falei no livro da Zana também, da Zana Ferreira Eu tenho muita dificuldade com história Então assim, um livro de história que eu consigo ler, como diz outro E entender, é porque é um livro muito bom, sabe? Porque não é uma coisa que eu gosto, que eu entenda com facilidade E o livro dele, é um livro pra começar bem curtinho, né gente? E ele fala da história de uma forma tão... Ele fez uma introdução tão perfeita, falando da introdução do contexto do livro Falou do surgimento das ferrovias, depois das ferrovias no Brasil E depois ele foi trazendo para o... Ele conta a história, praticamente a história do Flotone, sabe? É muito legal, como você vê que de repente era só uma fazenda E hoje é uma cidade que movimenta tanto dinheiro, sabe? É muito legal e o tempo todo tem tabelas, fotografias Então assim, tem muita citação também Por isso que eu falo questão de história, porque tem muita citação Ele mostra tanto pinturas, quanto igual aqui a pólice das ações da companhia E como que funcionou tudo Então assim, eu achei muito legal o livro Porque ele mostra a história de uma forma menos chata, sabe? É menos chato, minha gente Porque eu tenho dificuldade com a história, então eu tenho que falar que é menos chata Então, ou seja, a missão cumprida com muito sucesso E aqui, eu até fiz uma marcação que eu achei muito legal Porque eu sou dessas, não tenho oportunidade Que fala que, apesar de... Durante as realizações das obras, não sei o que, teve vários atrasos E somente no dia 9 de outubro de 1882 Que foi realizada a primeira viagem Então, tipo assim, era o aniversário Um século e alguns anos antes, mas não importa O 9 de outubro é o meu aniversário Então, eu gravei aqui que a primeira viagem da rodovia foi no dia do aniversário Então, assim, detalhes à parte, mas enfim E no final aqui também ele tem os apêndices Que são as proclamações mesmo A questão do decreto É completo, né? Se a pessoa tiver interesse de ler tudo E ele tem também, o que eu achei muito legal O acervo histórico A questão das fotos De todas as estações Gente, é muito legal Porque eu, principalmente, adoro viajar de trem E a única viagem que eu fiz de trem é Vitória Minas, né? É, Valadares Minas Valadares BH também Mas eu falo assim, a única estrada que eu conheço é essa E a gente vê essas casinhas assim no meio do caminho É muito legal E aqui conhecer a história de cada uma Apesar de que eu não passei por essas Mas eu achei muito massa ter isso registrado Então, assim, é um tipo de livro que eu acho que todo mundo tem que ler Principalmente cidadão, tal, flutonense É assim que fala? Acho que sim E mineiro, como uma forma geral E até mesmo baiana Eu acho que a gente precisa conhecer mais a nossa história E livros como esses Ajuda a gente a conhecer de uma forma mais dinâmica Do que só o que está no jornal Igual aqui Isso aqui são coisas que já aconteceu há muito tempo Então, se eu não tivesse tido a vontade desse livro Eu nem ia conhecer a história de Tóflotone Ou seja, se você tiver interesse de ler, de adquirir De entrar em contato com o autor Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Os links dele para você entrar em contato No mais, é isso É uma leitura que eu recomendo Beleza? Caso você ainda não seja inscrito Aproveita para se inscrever aqui no canal Deixe um like para ajudar na divulgação desse vídeo E compartilhe com seus amigos Para a gente levar a história do nosso estado para mais pessoas Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau